Ih, olha lá o chefe! E onde você vai, chefe? Olha lá, olha lá, meteu uma bermuda, olha lá, olha lá, olha lá! Que moleque louco! Entrou dentro da água, galera, não acredito que eu tô vendo isso! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus! Galera, eu sou o Carlos Zordan, e galera, o vídeo de hoje tá bem top, bem legal, porque estamos aqui com o estagiário-chefe. Ô, Nathan, e aí, chefe? E aí? Beleza? Beleza, pô, né? Como é que você tá? Bão demais! Galera, o Bruno tá aqui, veio ajudar o estagiário-chefe. E aí, Brunão? Aê, galera! Beleza? Galera, e aqui vazou uma água, tá vendo aqui, ó? A nossa caixa tá vazando, ela buscapou uma mangueira. Nós viemos hoje arrumar e também lavar essas caixas aqui. Quase que eu caio dentro da água, hein? Se bem que não ia fazer mal, tá calor, né? Nós viemos lavar a caixa dos nossos touros de rodeio pra beber água. Olha como que a água tá aqui, ó, tem algumas folhas aí debaixo da árvore. Tá limpa, mas a água tem que tá limpa de acordo que você tenha coragem de beber a água. Então, essa água aqui tá clara, porém ela tá suja, porque eu não tenho coragem de beber. Você teria coragem de beber? Eu não. Você teria coragem de beber, Bruno? Eu não. Não? Então, galera, a água da boiada tem que ser limpa de acordo com que você tenha coragem de beber. Como nós não temos coragem de beber, a gente hoje vai fazer uma limpeza nessa caixa aqui dos nossos touros de rodeio da César Orgã. Cadê os equipamentos, menino? Tá limpa. Bora lá então começar, galera, trabalhar, limpar a caixa d'água aqui pra gente fazer com que nossos boios bebem água potável. Galera, enquanto a gente começa, você que tá chegando agora no canal aí, vai se inscrevendo, vai dando like, porque ele tem de tudo fazer mais com menos na sua propriedade. E também, vocês aprendem muito com a gente, e a gente aprende muito com vocês, vocês dão o like que fortalece o canal. Vai, Bruno. Lá vai no barco. Pega o outro lá, ó. Ô, mas tá um som, hein, cara? É tudo, daqui a pouco a gente tá dentro dessa caixa. Hã? Daqui a pouco a gente tá dentro dessa caixa. Ah, duvido, você tem coragem. Duvido. Você não tem coragem de beber água ou entra aqui dentro? Não vai. Água eu não vou beber, tem medo de água limpa. Tá gostando de nadar, hein? Olha os bois da César Orgã vindo ali, galera, ó. Esse aqui é água. É, dá o boi sim. Pega lá, Bruno. Pode dar. Aí, ó. Bora, bora, só tirar a água. Tirar pra limpar o boi vindo lá. Olha lá nossos touros aqui. Vem, vem, vem. Bandidinho, vem. Olha quem vem lá, beijo com treco. Olha os estagiários. Corta aqui, corta. Olha o boi, Bruno. Vem, vem. Galera, ó, a boi aqui é automática, vai ligar agora. Acaba a água, ela liga sozinha. Os bois vêm nadar também, hein? Vem, vem, vem. Aô, vem, boiado. Nossos touros da César Orgã tudo mais, galera. Ó, vem vindo um ali. A água já tá... Olha o tanto de boi que tem lá, ó. Tá tudo vindo aí, ó. Esse aqui é a água. Eu tava já dando barreira aqui já, ó. Ó, o larga tio ali, mano. Caramba, dá um zoom aí, editor. Olha lá, o tio, o tio, dá um zoom. Olha o tamanho do bicho, velho. Onde está que ele mora? Olha o tamanho daquilo. Olha lá, galera, que louco. Nossa, gigante o larga tio. Eu acho que ele mora aqui no Malta. Ih, olha lá o chefe. E onde você vai, chefe? Olha lá, olha lá, meteu a bermuda. Olha lá, olha lá, olha lá. Que moleque louco. Entrou dentro da água, galera. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Tá nadando, mano? Ah, velho. Esse cara é louco, galera. Olha esse estagiário, né? Sanchefe. Aí, Bruno, entra também. Será que é bom entrar também? Olha lá, o Bruno pede você. Jogada, Bruno, jogue. Tira o celular. Está gelado, Bruno? Assustou? Nada. Ô, louco. Não valeu não, hein, mano? Galera, que moleque é louca mesmo. Olha a cor que tá essa água, mano. Se é calor, é bom se divertir mesmo. Onde você vai, Bruno? Nossa, mano. Você é louco. Tá gostou dessa água? Será que é bom entrar também? Vou pular aqui de ponta, hein? Vai rachar a cabeça. Vai. Nossa, tem que desligar aqui, ó. Não acaba nunca desse jeito. É, não tem chance, tá. Tá desvaziando a bomba, tá ligada? Galera, moleque é da mais louca que essa que nunca vi. Se vocês gostou, dá o like aí, ó. Olha os boi aí, de rodeio. Chegando. Joga um balde nele aí, ó, parque. Ah! Vai machucar o arame aí, ó. Rapaz, será que tá bom essa água? Será que é bom eu entrar também, galera? Vontade de entrar dá, viu? A boa agora não para. Pera aí, tem que segurar essa boia aqui, senão não vai dar certo. Galera, a boia aqui é automático. Eu tô segurando ela, tá vendo? Porque senão ela vaza no cano ali. E aí o moleque vai acabar o trampo. Vigeiro. Tem que lavar o bebedor de água direto, assim, ó, dos bois. Tá limpo mesmo. Vamos, equipe. Tá acabando. Equipe boa, hein? Focar, vamos focar. Bora lá acabar. Vamos acabar. Caralho, essa água suja, mano. Tá acabando. Cuidado que tem um negócio no fundo aí, vai aparecer. A caixa tá até limpa, se eu for ver. Ó o pé. Aê, falta o último balde, hein? Tem um ralo aí, mas não abre. Já tentei abrir, é duro. É coisa, se tiver assim... É, tem que ter a chave. Tem que ter a chave mesmo? Não, vai assinando que acaba. Vamos acabar, tá acabando. Falta poucos baldes. Galera, pouco balde que acaba, mais 10. Olha lá, tá acabando. Vamos ver quem seca primeiro, ganha um prêmio. Já tem uma larva ali, olha lá a larva. Dá um zoom na larva lá. Dá uma larva lá, se mexendo. Nossa, mano. Aí. Vocês tomando banho, a larva ali. Olha, quase se mata. Agora já era, não. Acaba aí, Bruno. Que foi, né? Encanou? Encanei a larva, senão. Tem que arrapar essa terra aí, ó. Galera, o gado bebe água, tem terra na boca, tá aí, terra. Fica sujo, ó. Arraba aquela terra ali em cima ali, ó. Perto da larva. Aí, Bruno. Não tem dor da larva, não. Passa a larva pra frente. Tá, junta, Bruno, que eu vou soltar um pouco de água. Tá juntando, vai vir a água, Bruno. Tá vindo a água, Bruno, junta a terra. Galera, quase limpa. Vamos jogar um pouco de água agora. Limpa pra poder branquiçar a caixa, limpar. Ó, pra quem não conhece, é uma dica. Isso aqui é uma boia automática, ó. É boia de caixa d'água, tá vendo? E ela sai no cano. Então, na hora que o gado bebe água, a boia abaixa e liga sozinha. Agora ela tá ligando, fica vendo aí, ó. Vai ligar. Olha lá, a água tá vindo. Ó, demora pra eu tô com pressão. Veio. Viu como é que funciona? Então, é o mesmo sistema de um poço artesiano, galera. Aqui não tem poço artesiano, é direto, não tem caixa d'água, é direto, avasta aí dos bois. Agora, mano, limpa certinho pra você poder nadar de boa. Agora sim, se tiver limpo até eu vou nadar, hein. Vou entrar dentro da água aí. Se tiver bem limpinho, certinho mesmo. Ah, vai tirar a água, tirar a água. Tira a água agora. Ó, o Nathan curtiu. Tira essa água suja daí, ó. Tá nóis? Ó, o Nathan, folgado. Já era, mano, revelou toda a água suja. É, galera, agora sim, ó. Água limpa. Tá limpa? Ah. Agora sim. Ó, tem que esperar encher. Os gados já veio de água, os gatos estão ali. Olha os moleques. Só assim pra refrescar do calor, hein. Ah? Dentro da caixa d'água. Pera aí que eu vou entrar aí também. Fabio? Tá. Tá. Ó, os viões aí pra trás de si, ó. E aí, Niguinho? E aí, galera. Dentro da vaga de água. Esse moleque é herói mesmo. Agora sim dá pra beber água de qualidade, né. Ficou boa. Galera, mas tá aí então. Esse foi o vídeo de hoje. Limpo uma caixa d'água. Aproveitamos e divertimos um pouco o refletir do calor. O próximo eu entro. Tota aí, Nathan. E aí? Valeu, Bruno? Valeu pra dar uma força aí. O próximo eu entro. Vamos que vamos. Tamo junto. Se inscreva no canal. Aqui tem pra fazer mais com menos. E, galera, valeu. Até o próximo vídeo, hein. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por Querida Criança.